E com relação à parte militar lá na EPICAR, Rafael, quais são essas instruções? O aluno da EPICAR, por exemplo, ele já tem instruções de voo, ele já pode voar ou ter algum tipo de instrução de voo ali relacionada. O que é estudado na parte militar ao longo dos três anos? Então, Tenente, quando o senhor me faz essa pergunta, a gente tem que quebrar um senso comum que existe. Ali, para o cara que é concurseiro da EPICAR. Lá na EPICAR, na verdade, a gente não tem muito contato com a aviação assim, quanto a gente pensa quando estamos estudando. Quando o cara está estudando, o cara pensa, pô, eu vou chegar lá, já vou, tem instrução de voo direto, pá. Não, não é assim. A nossa formação militar, na verdade, é mais para aquele lado que eu falei para o senhor da sessão de instrução militar. Onde nós temos aulas de regulamentos, aulas de constituição federal, por exemplo. Nós temos o nosso acampamento, que é o ISEC, que é uma semana que você passa na mata mesmo. Você tem instrução de sobrevivência, instrução para você montar ali o seu acampamento, obtenção de água, instrução de tiro. Esse é o contato que nós temos com o militarismo. O voo, a gente passa a ter muito contato com o voo quando a gente chega na AFA. O maior contato que nós temos na EPICAR com o voo são quatro. O primeiro é o CVV, que é o clube de voo virtual, onde nós temos simuladores de planador. Nós temos aquele L2, que é o jogo de simulador no próprio computador que todo mundo, que tem o sonho de ir para que costuma ter. Então, nós temos o CVV, que é um contato ali mais próximo que a gente tem com a aviação. Os outros três tipos de contato que nós temos com a aviação são com viagens que nós fazemos. Como assim? No final de cada ano que você conclui com o êxito na EPICAR, você ganha um, entre aspas, presente da Força Aérea. Que é uma visita a lugares importantes para a aviação do Brasil. No primeiro ano de praxe, a gente faz a viagem a Cabangu, o Museu de Cabangu, que é a casa onde Santos Dumont cresceu. É uma cidade ali bem perto de Barbacena, onde fica a EPICAR, uma cidade que a gente chama até, inclusive, de São Santos Dumont. Lá tem o Museu de Cabangu, que é um museu que mostra toda a história da aviação, é muito bacana. Mostra a casa, mostra o quarto dele, a cama dele. Sim, uma coisa muito bem cuidada e muito legal mesmo, para quem gosta de história. No segundo ano, nós temos uma visita à AFA, Academia da Força Aérea, no final de ano. Lá, nós conhecemos toda a estrutura da AFA, nós temos um acesso maior de como é a rotina do cadete na AFA. E não sei se isso acontece todo ano, mas no meu esquadrão foi o seguinte. O major lá, que é o comandante do meu esquadrão, antes de nós irmos para a AFA, ele deu algumas instruções aéreas extracurriculares. Pessoas que têm interesse de ter essa instrução, têm o direito de ir estar convidada. Ele deu algumas instruções e, quando a gente estava no ônibus indo para a AFA, ele passou uma prova de maite. Ele passou um simuladinho lá, com 10 questões de maite, que é uma prova que você faz na primeira onda da AFA, com base em tudo que ele ministrou para a gente extracurriculamente. E os três primeiros colocados nessa prova ganhou um voo de saco. A gente fala voo de saco por quê? Porque geralmente o cara que nunca voa de caça, nunca voa de avião assim, né? É acrobrático, ele costuma ter ânsia de vômito, costuma vomitar. Por isso que a gente chama de voo de saco. Onde os três primeiros colocados ganharam esse voo de presente, o voo de T-25, que é aquele avião que é usado no primeiro ano da AFA, para a instrução aérea. Então, esse é o segundo contato que nós temos na formação. E o terceiro contato, no final do ano, é uma visita que você tem um esquadrão de caça, que fica no Rio de Janeiro, né? Então, lá a gente conhece toda a estrutura da organização militar, nós conhecemos o hangar, nós conhecemos os aviões usados. Então, assim, é uma coisa muito legal também que eu ainda não tive. Vou ter no final do ano, né? Se Deus quiser, tudo dê certo. Show de bola. E até porque, né, Baltar, voar, eu imagino, como um piloto, eu já voei e não como piloto, mas pilotar uma aeronave não é uma coisa tão simples, né? Porque se fosse o cadete, ele não precisaria ter ali sete anos de formação para poder voar. Então, não tem como pegar um aluno ali da EPK com um ano de formação e ensinar ele a voar. Não é assim que funciona. É muito... A Força Aérea leva o voo muito mais sério do que isso, né? Então, até pela complexidade da atividade, é necessária toda essa preparação do cadete que vai ser responsável ali pelo avião e vai voar, né? Porque se der merda, morre gente, né? Como a gente costumava falar no Exército. Se der merda, o avião cai e morre gente. Então, não é tão simples. São vidas e milhões envolvidos, né? Vidas e milhões, né? Exatamente. Gente, o... 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 A CIDADE NO BRASIL